Eu coloquei uma blusinha preta com detalhe com baixo. O que você tá fazendo, princesa? Estrelinha? Brilha, 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 estrelinha, quero ver você brilhar. Cadê a estrelinha? Tá pronto. Já tá muito, muito. É? É, né, mamãe? É. Minha chacinha tá dura, hein, hoje? Hoje tá dura? Hã? Ué, eu não achei não, amor. Achei a massinha. Eu, eu peguei a... Tira, tira a estrelinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver comigo. Ai! Ai, que legal! Cadê a estrelinha? Pega ela. Que linda! Olha, decolou, não é importante. Não? Tá ótimo, amor. Conta importante e outro nada. Mas ficou linda. Parabéns. Acabada, abada. Ah, eita. Eita. Azeite, ó. Ah, ó. Tá bom. A coisa que eu faço... Tem coração, não tem? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui.